Em julho de 2014, dezenas de famílias invadiram a área localizada na região leste da cidade, que abrange os fundos do bairro Fraternidade até o bairro Nova Aliança. Todos em busca de um lugar para morar, com a esperança de fugir do aluguel, enfim, melhorar de vida. Mas o povo precisava de um líder que organizasse o movimento. Inicialmente, Rita se propôs a ser porta-voz dos invasores. Porém, a situação foi mudando e José Fagundes assumiu o posto de presidente da associação que representava os sem-tetos. Por fim, ela acabou assumindo a função de fiscalizar a apropriação dos lotes. No começo da invasão, não tinha ninguém que falava pelo povo, né? Aí eu entrei na frente e comecei a falar pelo povo. Aí eu fiquei como uma líder no começo, só que eu nunca peguei o cargo como presidente. Eu corri atrás, até hoje eu corro atrás. Aí veio o pessoal do senhor Fagundes, entrou para a associação, quis fazer... Ficou como presidente. Começou como pastor, o pastor não pôde, passou para o irmão dele. Pastor, aí depois nós quando chegamos no foro, ficou o senhor José Fagundes como presidente. O senhor José Fagundes que é irmão do pastor? Que é o irmão do pastor. A mulher dele como secretária, primeira secretária. O filho dele como tesoureiro e por diante. Eu fiquei como fiscal. Fiscal que nós não fiscalizávamos nada. Ele não deixava nós fiscalizar. Nós pedi prestação de conta, ele não deixou. E o povo ficou contra, porque ele não sabia de nada. E a gente ia pedir prestação de conta, ele jogou o povo contra nós. Tanto que eu pedi publicamente para me retirar meu nome da associação, que eu não queria fazer parte dessa associação, porque era uma baita de uma sacanagem que ele estava fazendo com o povo. E o povo não queria ver. O que ele fez com o dinheiro eu não sei. E o povo deu porque quis, porque ele não foi obrigado, né? E hoje eu não sei onde é que ele está. Não sei de nada, nada dele. Além disso, Rita afirma que o presidente chegou a vender o mesmo terreno por duas vezes. Quem não construísse, ele passava para outra pessoa construir, para o povo voar, o loteamento lá. Ele queria que o bairro loteasse, construísse, construísse. Eu era totalmente contra. Algumas coisas foram de boa vontade, mas outras coisas não foram de boa vontade. Ao todo, foram mais de mil famílias que se associaram ao grupo. E todos pagavam um valor para isso. Fora aqueles que compraram lotes e que investiram um pouco mais com a esperança de construir uma casa. Depois do mês, a associação era 20 reais por mês. E o valor das ruas que ele estava cobrando, que ele entregava o lote a 150, a 300 reais. Para quem queria comprar, né? Nós não tivemos acesso a fazer prestação de conta para o povo. Ver o que foi comprado, o que foi feito, o que foi feito com esse dinheiro. Gastou com o quê? Alguma parte ele pegou para o advogado, outra se eu não sei informá-lo. Nós tentamos contato com o presidente da associação, José Fagundes, mas não conseguimos localizá-lo. O que foi feito com o presidente da associação, José Fagundes, mas não conseguimos localizá-lo. O que foi feito com o presidente da associação, José Fagundes, mas não conseguimos localizá-lo. O que foi feito com o presidente da associação, José Fagundes, mas não conseguimos localizá-lo.